Olá pessoal do Instituto Jotobás, eu sou a Marina, idealizadora do Se Joga na Horta, e eu vou contar o porquê nosso projeto merece ganhar o edital divergente positivo. As hortas escolares estão cada vez mais populares. Inclusive, recentemente a Comissão de Educação aprovou uma proposta de lei que torna obrigatória a presença de hortas em escolas públicas da educação básica brasileira. Mas a gente sabe que o grande problema é que essas hortas nem sempre vão pra frente. Falta aquele engajamento contínuo da comunidade escolar que acaba perdida com os hábitos da vida urbana, que nos distanciam da terra e do cultivo dos próprios alimentos. Além de uma baixa utilização do espaço da horta como ferramenta pedagógica para, por exemplo, ensinar os alunos a ler, escrever, somar, subtrair, entre inúmeras outras possibilidades. Como resolver esse pepino? Com oficinas, treinamentos, manuais, vídeos? Nada disso! Se joga na horta! Queremos construir um jogo que servirá de ferramenta lúdica educativa para que a horta se torne um ambiente acolhedor e que faça parte do dia a dia de todos na escola. Para isso, contamos com um time multidisciplinar. Temos storytellers, game designers, produtor rural, educador ambiental, nutricionista, marqueteiros e, claro, algum deles também são mães e pais de alunos da Escola Municipal Amorim Lima, reconhecida por receber projetos inovadores em seu espaço. Nossas inspirações vêm desde o livro do Lee Sheldon, chamado The Multiplayer Classroom, que nos ensina a desenhar experiências de aprendizagem em sala de aula através de um jogo, e também do guia da Lúcia Legan, que nos traz variadas ideias de atividades pedagógicas para se criar um habitat sustentável na escola. Além dessas super inspirações, nossa ideia é utilizar o game design, o design thinking e a metodologia de apoio do Instituto Jotobás para se jogar na horta e fazer esse projeto florescer. Vamos jogar? Vamos jogar?